Fala galera, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo hoje, mais um vídeo do Bright Memory. A gente tá continuando aí na historiezinha do jogo, é uma história bem curtinha, tá? Mas que a gente vai fazer até o final justamente por este motivo, porque é curtinho, não custa nada jogar o game e deixar aí a campanha completa no canal. A gente parou exatamente aqui, tá? Vocês podem ver que o jogo é um jogo muito, mas muito bonito. Inclusive, vai ter uma outra versão desse game em breve, tá? Que é o Bright Memory Infinity. Eu acho que, pelo que eu entendi, vai ser um joguinho um pouquinho maior. E é isso. Vem. O que está fazendo aqui? Acho que a gente parou aqui, né? Eu tenho que correr para a lua. Ah, ok. Olha, eu vim direto pra cá sem ter que passar por aquele bagulho. Vamos ver aqui. Acendi aqui. Acho que já estava bem recuperado ali. Opa! Apareceram os inimigos. Acho que não tem mais. Se tiver, a gente cuida dele. A gente passou ali, vocês lembram? Vocês lembram que a gente passou ali? Ah, é, galera. Esqueci de pedir, pô. Deixa o like aí, se inscreve no canal se você não for inscrito. Parece que ele está controlando a mistura negrada. Eu acho que eu posso descer aqui em segurança. Ok, a gente pode descer aqui em segurança. Ah, peraí, ele está começando a descer. Seja alerta! Há tesouro debaixo do tablet de pedaço. Faça o que há para encontrar! Uma mensagem do cartão. Seja alerta! 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 Pulei ali, vai que a parada cai, né? Ser louco. Ok, abriu uma passagem aqui. Ah, agora devo poder subir na grua. Tá bom, é pra subir na grua. Cheguei bem na beiradinha aqui. Sai pro lado. Subi na grua. Vamos ver o que acontece. Aqui é uma parada, emergiu da água ali, ó. Que top. Que top coisa nenhuma. Aí vem bicho. Isso não vai ser fácil. Voa! Tá louco, meu filho. Tem mais algum. Ah! Você vai na pistolinha, filho. Ela é te tirando. Eita! Tem outro. Tem outro em algum lugar. Ali, ó. Ah, seus vagabundos. Ah, tem mais ali, ó. Isso, vem, vem. Tem outro aqui. Eita! Caraca! Caraca! Corre! 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 Corre que o bicho tá vindo. Corre! Corre! Por que diabos tem dois? Corre! Corre! Corre, parceiro. Corre! Corre, Shélia! Corre! Caraca Caraca, eu tô suando aqui, velho Olha Morre não, morre não, fia Morre não, morre não, sobrevive Sobrevive Recupera a faca, recupera a faca Simbora Caraca Vai ser sim, então, vocês Você também Caraca Me fala que foi Caramba, velho Quase morte ali um monte de vezes Caraca Que isso sem condição, né Ó, tudo sem Sem bala, ó Gastei, mas gastei Pra caramba, velho Caraca Bora botar a mão no bagulho Eu deveria pegar a estatua com o doctor Beleza Deve ter algum tipo de segredo Saia do palácio A porta está aberta Eu deveria ser capaz de sair daqui Caraca Não se atreva a cair Eita Caraca Era isso mesmo Era pra acontecer isso mesmo Acho que era, né Fiquei até preocupado aqui Falei, pô, eu caguei a gameplay, mano Catei o vaso de novo Não sei Estou aqui antes Ah, essa merda aqui Ah, não, velho Olha o tamanho desse bicho Olha o tamanho dessa criatura Caraca Caraca Mas minha arma não atira por aqui Caraca Caraca Que isso, velho Encurralou, olha Ah, e eu não saio daqui, né, filhão Caraca 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 Tem que ter cuidado Pra ele não segurar no cantinho Caraca 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 Vamos lá. Olha, ainda pega, né? Caraca. Vem. Vem, tranquilo. Opa! Caraca. Deus da guerra é esse aí, hein? Ah, o bicho vai reviver, ó. Bala nele. Ah, o bicho vai reviver. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que isso? Caraca. Até a hora que o bicho incorre. Ô, louco. Caraca. Vamos. Ô, louco, veio. Tem que fugir. Tem que fugir um pouquinho. Tem que fugir um pouquinho. Morre. Vamos lá, executa. Hum, Deus esquecido, conquista. Boa, conquista suada, velho. Caraca. Acabou o jogo? Oh, acabou. Caraca, acabou. Uau, um quarto escondido por trás da piscina. Parece que acabou, né? Não sei. Vamos jogar isso aqui. Se for um extra, né? O que aconteceu aqui? Caraca. Aqueles caras do mal lá, ó. Não há muito tempo já passaram. Ó, esse é o zeramento, galera. Por que essas pessoas foram escondidas aqui? Eu espero que o Wake fique bem. Eu espero que o Wake fique bem. Não há à toa que esse jogo foi bem elogiado. E é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like. Não esquece também de se inscrever no canal. Caso você não seja inscrito, para você acompanhar nossos vídeos futuros. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Falou. E até o próximo Feature.